Salve salve a todos, largamos de trabalho agora, agora antes de ir para casa eu tenho que ir ali fazer umas manobras, vou passar logo aqui na farmácia, comprar um remediozinho, enquanto isso vocês ficam aí acompanhando. Tchau, tchau. 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 que é GPS mês que vem eu vou fazer uma viagem a Recife né aí eu já tô aqui fazendo alguns testes com GPS porque eu conheço o caminho todo mas lá dentro da cidade em direção ao hotel eu tenho que usar o GPS mesmo até porque assim eu não sou um profundo conhecedor da cidade de Recife mas é isso aí né não sei se o áudio tá ficando bom porque eu tô andando com o capacete aberto porque a viseira camaleão a noite é um pouco complicado mas vamos lá vou encostar aqui na contramão fala velho e aí e aí e aí e aí e aí e aí